Infelizmente é um cara que... Não sei nem se tá vivo hoje, até hoje. Ah, já foi pro saco, já foi pro saco, com certeza já foi pro saco. Ô, meu, e o Elia Júnior, meu, como é que era sair com ele, meu? Cara, puta, era da hora, mano, ele... Cara, às vezes tem pessoa que acha, confunda, até que ele é polícia, né, meu? Sim. Porque, mano... Caralho, sai dos bagulho e... É porque ele sempre teve no meio, né, mano? Ele sempre teve com a rapaziada... Ele falou que ficou há anos gravando. Não, ele gravou muitos anos lá. Caralho, mano. Tanto que o filme do Rota 66, ele que dirigiu, né, meu? Ele já tinha uma caminhada dentro do batalhão, sempre... Acho que ele vai no batalhão, cara... Desde os 12 anos de idade dele, ele visitou o batalhão. Porra, mano. Ele conhece bem a história do batalhão. Ele sempre esteve lá, ele sempre acompanhou, começou a fazer o trabalho dele. Eu não sabia desse detalhe, não, mano. Ele começou a fazer o trabalho dele de captura de imagens lá dentro, dentro da unidade, dentro da viatura, pegou umas putas de umas ocorrências também, deu uma... Deu uma explodida no YouTube nesse barato, de exibir ocorrências boas, né, meu? Fui em Norte, então... Mas era bacana, cara, era... Eu não tive... Tinha problema, pelo contrário. As filmagens dele, inclusive, foram algo que me ajudou pra caramba na gente. Nesse caso aí, né, é um caso simples, né? Mas eu falo assim, não, mas esse é o caso. Por exemplo, quem filmou o Cia Prumajão? Foi ele. Foi ele também? Foi ele que filmou o Cia Prumajão. E o barato que... Explodiu, né, mano? Aleatório, mano. Explodiu, o bagulho explodiu, mano. Então, tipo assim, é um cara que... Pô, gente boa, mano. Aí um abraço, Elia Junior. Tamo junto. A última vez que eu encontrei com ele foi na formatura lá em Pirituba, lá. É, né? Ele tava lá, mano. Gente boa pra caramba. Tchau.